O acidente aconteceu na altura do povoado Cupins, a cerca de 30 quilômetros da área urbana de Caxias. O motorista conta como tudo aconteceu. Aí uma ultrapassada do carro pequeno forçada, eu para não bater em frente com ele, para livrar a morte dele, quase que eu morro. A Polícia Rodoviária Federal sinalizou a área a fim de evitar outros acidentes. A carreta estava carregada de bambu picado. O material seria levado a uma fábrica de papel. Um dos eixos do veículo chegou a se desprender devido à frenagem brusca. Apenas o caminhoneiro estava no veículo. Ele não se feriu, mas lembra que o acidente poderia ter se transformado numa grande tragédia. Precisa o pessoal saber que isso aí é uma arma. Se não souber trabalhar, morre.